Natural da cidade de Campinas, São Paulo, o cantor e compositor Victor Miranda acaba de lançar o seu mais novo trabalho, aliás, o terceiro CD da carreira. No repertório, canções de sua autoria, com participação de grandes compositores da música sertaneja atual. Ele está há três anos na estrada e já fazendo sucesso em nossa região, inclusive tocando nas emissoras de rádio aqui do sul de Minas. Vamos falar aqui com o Victor Miranda, para saber um pouquinho sobre esse trabalho solo, da sua carreira, aliás, quase todas as composições desse trabalho são suas, Victor. Minhas, primeiramente, um grande prazer estar aqui com você, meu amigo. Sim, de 15 faixas desse CD, 12 são composições minhas, tem algumas com parceiros, mas assim, eu gosto muito de compor, gosto mesmo. Victor, esse é o seu primeiro trabalho no CD? Esse é o meu terceiro disco gravado e a gente está pretendendo fazer um DVD no ano que vem, por volta de agosto, a gente ainda não sabe a data. E também ainda não é certeza o local, mas a gente tem em mente São José do Rio Parto, que é uma cidade muito boa, que acolheu a gente muito bem. O Amor Não Se Esconde é a música que está puxando esse trabalho? O Amor Não Se Esconde é a música que está puxando, porque a gente começou a trabalhar algumas músicas e o CD tinha saído já. E a galera começou a pedir o Amor Não Se Esconde, tanto que nas rádios em São José do Rio Parto, o povo começou a falar, mas quem que é? Antes da gente visitar a rádio, eles já estavam perguntando quem que é Victor Miranda, porque estão ligando aqui pedindo. Então, o Amor Não Se Esconde foi a música que a gente teve uma resposta do público, assim. A gente quer essa música, então a gente está trabalhando ela. E o que o Victor Miranda apresenta no palco? Victor Miranda apresenta, Victor Miranda e banda, porque minha banda tem uma participação muito boa no show. A gente interage, é importante, a gente interage, tem uma hora que a gente faz um pagodinho, tem uma hora que a gente faz um funk, que a galera gosta, que está na festa. Então, o show é um show muito amplo, muito aberto, agrada quase todo mundo. Fala um pouquinho para a gente da participação de artistas de nome do universitário. Graças a Deus, é portas que a gente tem, que abrem para a gente, que assim, realização de sonho, realização pessoal, profissional. Então, eu cantei com o Gustavo Lima, que eu sou muito fã, Michel Teló também, Fernando Sorocaba, Jorge Matheus. Então, o Jorge Matheus, vou te confessar que, nossa, cara, foi uma das realizações que eu tinha de um sonho mesmo, pessoal, profissional também. Mas, assim, eu sou muito fã, então foi muito bom. É a porta que a gente tem, que aberta, que a gente tem que dar graças a Deus. Mas é bom, o pessoal vai ouvir muito falar de Vitor Miranda em 2013. Desejar para você sucesso nesse ano novo. Deixar o site de contatos, informações. www.victormirandaoficial.com.br Lá você vai encontrar a agenda de shows, fotos dos shows, que a gente posta sempre as fotos. Vai encontrar o Facebook, o Twitter, todas as redes sociais e também o contato para shows lá no site. Estou abrindo asas para poder voar De coração aberto para me entregar O meu mundo gira ao redor do seu Vem cair na armadilha desse amor Estou abrindo asas para poder voar De coração aberto para me entregar O meu mundo gira ao redor do seu Vem cair na armadilha desse amor O meu mundo gira ao redor do seu